olá pessoal gente minha voz tá assim pouco fanha é porque eu estou gripado mas vamos lá bem-vindos ao canal do Jimmy hoje eu vou falar gente dessas coisinhas aqui olha que aparece nas nossas orquídeas de vez em quando né na verdade nas madeiras onde a gente cultiva tá vendo olha diferente esse aqui né são os cogumelos e tá dando muito cogumelo aqui no meu orquidário olha que bonitinho esses aqui tá vendo e muita gente fica preocupado né achando se isso faz mal para as orquídeas se atrapalha o desenvolvimento delas se também é isso ajuda a deteriorar a madeira nem apodrecer a madeira mais rápido e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo gente não ele não causa problema algum para nossas orquídeas esse daqui deu um tão diferentinho ali já tá murchando isso acontece gente devido a alta umidade o meu orquidário olha como é que tá gente tá tudo eu não molhei isso daqui foi chuva desde ontem à noite olha mas orquídea como é que tá olha todas assim molhadinhas né o chão tá uma baguncinha aqui tá vendo todo molhado olha só então essa alta umidade favorece o aparecimento dos cogumelos principalmente nas madeiras né gente tô mostrando essas aqui também eu acabei fazendo o replante dessa orquídea aqui olha essa farinópolis eu achei melhor plantar ela na na madeirinha eu achei essas duas madeiras aqui aproveitei essas duas que eu tinha plantado num tronquinho tirei de tronquinho falei vou passar para madeirinha porque eu acho que o desenvolvimento como essa daqui olha dá um desenvolvimento bem legal na madeira eu já ouvi para passar para madeira tem que cortar a haste daquela farinópolis ali olha dela e do cake dela que secou mesmo tá todo seco né mas voltando aqui a falar dos cogumelos então os cogumelos aparecem nem não sei dizer a espécie porque são várias espécies de cogumelo que existem é algumas são comestíveis né outros são venenosas né gente então não dá para arriscar ir comendo assim sem conhecer é eu acho bem bacana bem legal se eu não me engano parece que os cogumelos são uma espécie de fungos né olha só parece uma uma sombrinha né um guarda chuvinha eu acho muito fofo esse aqui tá bem grandinho um saiu três aqui e é isso gente se preocupa não é apenas alta umidade que tá fazendo com que eles se desenvolvam mas não vai trazer nenhum prejuízo para nossas orquídeas deixa eu ver se eu acho outros não eu acho que só tem esses dois esse essas duas espécies que apareceu aqui nesse aqui naquela madeira né e nota-se olha tudo muito úmido gente olha que bonitinho também esse cataceto piliato deixa eu ver deixa eu ver a identificação dele tá aqui ainda bem que eu ainda não perdi é cataceto imperialis cataceto pilhiato imperialis isso tá certo eu quero mostrar nele gente ele que não soltou nenhuma folha esse ano mas tá soltando um monte de olha aqui eu acho que é mudinhas bem que podia ser a haste folha de floral né tem outra nesse bobinho aqui que é pequeno aqui do lado olha tem outra brotando esse aqui ó aqui na ponta tem um tem outro outro brotando então ele tá cheio de brotaçãozinhos embora não veio folhas igual os outros bolte bolte tá chorando porque tá na hora dele dele vir pra cá pra esse lado ele é esperto né tá ouvindo a minha voz ele tá chorando então é isso pessoal era só pra dar essa esclarecida aí não vamos ficar preocupado mostrei esse daqui né esse aqui foi bem pequenininho já tá até murchando e agora é a época mesmo né gente muita chuva calor umidade é a gente tá sempre atento cuidar né tirar aquilo que faz mal e tem outras coisas que não faz mal que da própria natureza quer dizer tem coisas que da natureza e faz mal também é algumas praguinha né mas no caso dos cogumelos não eles são não fazem bem tem 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 Obrigado.